Uma sessão solene na Assembleia Legislativa na noite desta segunda-feira, 11 de dezembro, marcou as comemorações em torno dos 200 anos da fundação da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Inaugurada em 8 de dezembro de 1817, a Santa Casa é a instituição de saúde mais antiga de Mato Grosso. Hoje funciona como instituição filantrópica. A maioria dos procedimentos é realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Tem praticamente 30 leitos de UTI, tem quase todas as especialidades médicas, 64 leitos de pediatria, 130 leitos de pacientes adultos clínicos e cirúrgicos, tem mais 50 leitos particulares de convênio. Isso dá uma proporção em cerca de 18% do total dos nossos leitos. Nós temos quase 800 funcionários, então realmente é um hospital de grande porte. E nós realizamos cerca de mil internações por mês, oscila entre 40 a 60 cirurgias por dia. Nós temos um centro cirúrgico com 10 salas, uma das mais modernas do estado. Foi reformado tudo através de doações da Provita, através de emendas parlamentares, da Assembleia Legislativa, da Bancada Federal. Quer dizer, é um hospital que está bastante integrado com a comunidade Cuiabá e do Mato Grosso. Diversas autoridades prestigiaram o evento. O deputado federal Fábio Garcia falou sobre a importância da Santa Casa como hospital de referência. O deputado estadual licenciado Wilson Santos fez um relato sobre o papel da unidade de saúde nos diversos períodos históricos de Mato Grosso. Já Dom Milton dos Santos, arcebispo metropolitano de Cuiabá, reconheceu o papel de médicos e funcionários que se dedicam a atendimento à saúde. Torço mesmo para que essa celebração aqui seja um pouquinho mais uma alavanca. A gente tem que mudar a direção e nós podemos. É só nós acreditarmos nos próprios profissionais, que são os médicos, diria assim, são os grandes sacerdotes da saúde, mais do que nós até. No discurso, o presidente da instituição, o médico pediatra Antônio Preza, disse que mesmo diante das dificuldades financeiras, a Santa Casa projeta um novo espaço para atender com mais eficiência o público feminino. Essa clínica da mulher é uma clínica importante. Saiu de uma emenda do deputado Botelho, de uma emenda dele. A concepção desse ambulatório é que a pessoa, a mulher, chega naquele ambulatório, ali tem os seus problemas de saúde resolvidos. Se precisar de exame, marca exame, mamografia, sintrografia, ressonância, tomografia, tudo já sai dali marcado, biópsia, internação, todos os problemas que ela apresenta, ali naquele ambulatório a gente vai dar uma solução de continuidade para ele. Autor das homenagens, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, falou com emoção sobre a importância da Santa Casa para os cuiabanos e moradores de outras regiões, que ainda buscam na instituição atendimento médico de qualidade. Todos aqueles cuiabanos antigos passaram pela Santa Casa, né? De uma forma ou de outra, ou com um parente doente, ou nascendo lá, ou tratamento lá. Então, todos passaram lá. E eu não posso ser diferente. Eu passei lá com minha avó internada, com a minha mãe, eu fui internado lá, operei. Então, assim, todos nós passamos pela Santa Casa, os cuiabanos mais antigos, e nós tivemos que homenagear essa casa que ajudou muito a saúde pública do estado de Mato Grosso. Quando não tinha nada aqui, tinha Santa Casa para cuidar das pessoas. Então, nós não podemos deixar de reconhecer isso, e que ela ainda é importante para a saúde pública. Vem prestando um grande trabalho, vem fazendo um trabalho de filantropia. O deputado Eduardo Botelho foi surpreendido com uma homenagem em agradecimento ao apoio dado à Santa Casa de Cuiabá. Uma apresentação do coral da Assembleia também marcou o evento. Se no passado você escreveu uma história mais triste...